Só um baixinho pra não acordar o papai dele Ele nem imagina o que a princesa dele é capaz de fazer Vi Pandora e escândalo pelo corpo todo E olha com quem a partir da cidade foi se envolver Com quem a partir da cidade foi se envolver E pra você não esquecer, é mais um Amalite É o boizão, cheirosão, de batom, de couro Ela se apaixonou pelo jeito que eu morro o pescoço É o boizão, cheirosão, de cordão, de ouro Ela se apaixonou Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que você faz e eu te levo ao céu Deixa tudo ir óbvio, melhor ninguém descobre Ela se apaixonou pelo jeito que eu morro o pescoço Ela se apaixonou pelo jeito que eu morro o pescoço Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que você faz e eu te levo ao céu Deixa tudo ir óbvio, melhor ninguém descobre Ela se apaixonou pelo jeito que eu morro o pescoço Entra na descenda, vai me surpreende Mostra o que você faz e eu te levo ao céu É o boizão, cheirosão, melhor ninguém descobre Ela se apaixonou pelo jeito que eu morro o pescoço Ela se apaixonou pelo jeito que eu morro o pescoço Entra na descenda, vai me surpreende E olha com quem a parte da cidade foi se envolver Com quem a parte da cidade foi se envolver E pra você não esquecer É o Fafá, vai Do boizão, cheirosão, de cordão, de ouro Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o pescoço É o boizão, cheirosão, de botão, de ouro Ela se apaixonou Entra na descente, vai me surpreende Mostra o que cê faz, que eu te levo ao céu Deixa tudo em ódio, o melhor ninguém descobre Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o chapéu Entra na descente, vai me surpreende Mostra o que cê faz, que eu te levo ao céu Deixa tudo em ódio, o melhor ninguém descobre Ela se apaixonou pelo jeito que eu mordo o chapéu É o barulho da minha defender É o barulho da minha defender É o barulho da minha defender